O Gustavo está errado, está no lugar errado. Deixa ele fazer mais cópia, está no lugar errado. O Gustavo está errado, está no lugar errado, filho. Oi, Almeida, bom dia. Bom dia, professora, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem, filho? Tudo, e você? Tudo bem. Alfeu, o que é aquelas coisas que você coloca no seu Instagram? É de jogo aquilo? Que coisas? É de jogo aquilo? Aquelas criaturas? É. Não, sou eu que desenho e eu crio histórias de terror. Ah, aquilo é uma história de terror que você está contando, é isso? É, são tipo... Cada imagem que eu ponho é uma história de terror diferente que eu crio. Às vezes eu não crio histórias, eu crio a imagem. Ah, mas aí onde é que eu acho a história? Você clica na imagem, embaixo tem tipo, ler mais. Aí você clica nos três pontinhos, aí abre a história. Nem todas tem. Ah, eu achei que era um jogo. E tem umas imagens... Tem até umas imagens legais, velho. É, eu tenho desenho aqui. A última que eu vi, acho que foi de um beco, alguma coisa do tipo. Legal, bonita imagem. Tem talento, não é, ô Jacaré? É. É, pode se dizer que... É? Talvez. É, tem talento. Nossa, que milagre que eu abri o negócio, foi rápido. Deixa eu ficar quieta, vai. Antes que ele... Resolva ter o xilique. É o quê? Ai, ai, ai. Ai, ai. Bom dia, parceiro. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, deixa eu tirar aqui o mural da prevenção do diabetes. E por você. Você vai falar sobre o diabetes? Hã? Sra, você vai falar sobre o diabetes? Vou falar o quê, meu filho? Sobre a diabetes. Esse mês também é de prevenção do diabetes, filho. Novembro é o mês que tem um monte de coisa acontecendo. Caramba. Não sabia que existia. Vamos lá. Isso aí, diabetes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera um pouco. Estou esperando. Hã? Tem que guardar os livros que estão em cima da mesa, que eu estou usando. Ah, uma mesa cheia de livros é um bom sinal, Guiel. É, me curdo fácil de só construir os livros aqui. É verdade. É um bom sinal, é um bom sinal que ele está lá estudando. Bom sinal, uma escrivaninha cheia de papel, Guilherme. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Professora, você conhece H.B. Labcraft? Eu o quê, meu filho? Você conhece H.B. Labcraft? Não é nem do tempo dela, tá? Obrigado, hein, Almeida, porque eu também não entendi o que ele falou. É a menor ideia do que ele falou. Você conhece H.B. Labcraft? H.B. Labcraft? Não. Ah, então deixa. O que é isso? Deixa pra lá, deixa pra lá. Tá bom. Eu sou velha, rapaz. Mas ele é da mesma época que Nietzsche. Que é a mesma época do quê? Que Nietzsche. Que Nietzsche? É, professor, é que é Nietzsche. Será o Nietzsche? É do Nietzsche que você está falando. A Nietzsche, né? Vocês são tão íntimos dele, né, cara? Porque eu conheço muito Nietzsche. É que vocês são íntimos, né, Nietzsche e tal? É o Frederico, é o Frederico Nietzsche. É, 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 então. É que vocês são íntimos dele. Eu não, eu não sou íntima dele, entendeu? Eu até curto algumas coisas que ele escreve, mas... Agora eu acho engraçado como vocês são fãs do Nietzsche, meu. Eu levei muito tempo pra entender o que o cara tava falando. Vocês conseguem entendê-lo de maneira brilhante? Mas HB Lovecraft também escreve umas coisas difíceis de entender. Hã? Mas HB Lovecraft também escreve umas coisas difíceis de entender. É, isso eu não sei quem é, não. Cara, o Web tem pudendo, então ela não vai fazer. Isso eu não sei quem é, não. Merda. Nossa, os Amidia fizeram feriado hoje, cara. Fizeram, né? Vamos corrigir a lição de casa, porque os Amidia fizeram feriado. Vamos fazer feriado também, Priscila? Vamos fazer feriado? Vamos. Ê, viva, pronto. Acabou o feriado. Cara, eu ia errar aqui. É, tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Eu tô pensando o que a gente vai fazer quando eu acabar a apostila, isso sim. Nada. É nada, o outro, né? Nada. Muito provavelmente a gente vai acabar primeiro do que as aulas, né? A gente vai acabar a apostila primeiro do que a gente vai acabar as aulas. A gente tá acabando o livro nove. Hã? Eu, em português, vocês já estão quase acabando. Já tá acabando o livro oito. Ela já tá quase acabando o livro nove. Então. Duas com o livro inteiro. Eu não sei o que a gente vai fazer, não. Não sei, não. A gente inventa uma moda aí. Sei lá, eu não sei. É só a gente ter uma aula livre cada semana. Pois é, cara. A gente não vai fazer. Mas o que a gente vai fazer. A gente vai ter várias aulas livres, né, cara? Por acabar o livro, a gente ficava toda hora livre. Das quatro aulas que a gente tem por semana, duas tem que ser a aula livre. Ah, duas? Duas? É. Porque senão não dá tempo de acabar o livro junto com as aulas. Eu prefiro inventar uma moda depois. Eu prefiro inventar uma moda depois. É, entendeu? Eu prefiro inventar moda depois. Do que ficar enrolando. Eu não consigo enrolar. Nossa, professor. Por que você não tem um pelo, um cabelo na sua boca, só que você não consegue tirar? Vai no banheiro. Vai no banheiro, escove os dentes e a língua. É, mamãe. É, não escovou os dentes, né, Munhoso? Bom dia, Murilo. Bom dia. Nossa. Pensava que todos... O último capítulo do livro é sobre volume. Quer dizer, o último não. O penúltimo é sobre área e volume. Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, né? Você fez isso desde o sexto ano. Eu não estava no sexto ano. Ah, mas você viu isso no seu sexto ano também? Não lembro. Ah, viu, viu? Ah, viu, viu? Falei o quê, hein? Área e volume? É, é o que falta para a gente ver, é área e volume. Ou seja... Só isso? É. Só? Só não sei. Falta nada, né, Ken? A gente já viu o área e volume desde o sexto ano. É, tá. Acabou. Acabou, gente. Acabou. Falta cumprir a apostila só agora. Vai ser todo o segundo. Toda segunda hora. Não dormi. Só cumprir a apostila agora. Bora dormir agora. Eu, senhor... Vamos lá. Acabei de falar que tem que cumprir a apostila. Tem que... Que... Que o quê que eu falei? Ah, cumprir a apostila. Cumprir a... O quê que eu falei? Então, essa resposta a gente coloca. É. Pouquinho de falta de memória. Vamos lá. Página... Que página que era? 346 e 47. Vamos lá. Tem o livro de 8. Nossa senhora. A senha de assédio do termo determinado site é formada por uma sequência de cinco algarismos. Sobre essa situação, eu respondo o que se pede. Quantas senhas vão ser formadas, considerando que o algarismo... Que os algarismos possam se repetir? Ué, são cinco posições. Todas elas são dez. É dez elevado à quinta. Cem mil. Sim ou não? Sim. Entendi de outra senha. Sim. Sim. Se fosse repetido, seria um dez fatorial, né? Dez vezes nove, vezes oito, vezes sete, vezes seis. Então, é dez vezes cinco, né, professor? Não, senhor. É dez elevado à quinta. Tá. Dez elevado à quinta. É, bom dia. Dez elevado à quinta. Sem mil. Sem mil, né? É, sem mil. Considerando que os algarismos não podem se repetir, é dez vezes nove, vezes oito, vezes oito, vezes sete, vezes seis. Onde estamos? Estamos na página trezentos e quarenta e quanto mesmo? Seis. Quarenta e seis. Corrigindo a lição de casa. Professora, mas por que que dez? Se não são cinco algarismos? É. Se pra mim é assim, ó, cinco algarismos, eu fiz cinco vezes cinco aqui. Não, ó, cinco algarismos tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. São as posições, são cinco algarismos. Então, aqui, eu consigo colocar dez números. Se é de zero a nove. Aqui, não pode repetir isso. Então, aqui é nove. Não pode repetir oito, não pode repetir sete, não pode repetir seis. Todo mundo multiplicando o outro. Mas por que começa do dez? Porque ele disse que começava do zero. Que cinco algarismos só pode ser de zero a nove, não é? Ó, não pode ser, ó. Aqui cabe o quê? De zero a nove, não é não? Sim. Então, de zero a nove. A gente pode até, pra ser mais vigoroso no negócio, a gente pode até fazer assim, ó. Botar o nove aqui e o dez aqui. E se você começar com o zero aqui... É, se você começar com o zero aqui, você tem um número só de quatro algarismos, tá? Mas, de outra forma, também tá certo, né? Tá, tá. Não, tô falando. Se você quiser ser mais vigoroso, você coloca o nove aqui, porque não pode ser com zero. E aí, aqui, cabem todos os números. Agora, cumprindo. Aí dá 30 mil, 240. Nossa. Tá, poxa. A outra deu 10 mil. Deu 100 mil. 100 mil. Tá errado. 10 elevado à quinta potência são 100 mil. É 30 mil. Eita, não, tio. Segundo é V, é 30 mil. Foi errado. Quando as senhas do potência podem ser formadas, considerando que deve haver pelo menos uma repetição de algarismo. Ué, eu tiro uma da outra. O Nicolas falou que não conseguiu ligar por conta da internet dele. Ele tirou uma print e tá tudo preto. É, ué. Ele pediu pra avisar. Ah, tá bom. Tá avisado. Eu vou fazer o quê, cara? Você não consegue entrar aqui. Eu não posso fazer nada. Pediu pra avisar, tá avisado. Vamos lá. Quanto das senhas eu posso ter é 100 mil menos uns 30 mil e 240 lá. Sim. E 79 mil e 760. Senhas que podem ser consideradas pelo menos uma repetição de algarismo. Agora é cinco letras do alfabeto latino. Do nosso alfabeto. Pera, pera, pera. Oi. Eu fiz o seguinte, lá na C, eu coloquei, tipo assim, eu repeti o 10. Fala um pouco mais alto, Almeida. Fala um pouco mais alto. Eu fiz o seguinte, eu repeti o 10 e tirei o 6. Aí, 50 mil e 400 anos. De novo? Tipo assim, eu fiz 10 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. O que ele pediu para repetir 2? Aí, eu pensei que era para repetir pelo menos o 10. Não, você tira o que não pode repetir do que pode repetir. Você tem 100 mil que não pode repetir e 30 mil lá que podia repetir. Você tira um do outro. Eu entendi. Professor, eu não entendi muito bem. 100 mil menos os 30 mil 240. Porque aí pode repetir, não pode? Tem pelo menos uma repetição do algarismo. Eu não preciso montar de novo. Eu tiro o que não pode do que pode. Pronto, aí já resolve o meu problema. Já entendi, Almeida. Eu vou fazer o meu problema. Professora, você só para confirmar, deu 69.760, né? Isso! Obrigado. Vamos lá. Agora, ele quer senha também com 5 posições, só que formada por letras. Quantas letras tem o nosso alfabeto? 26, certo? 26. Então vai ser 23 elevado à 5ª. 26? Oi? 26 elevado à 5ª. Eu contei 27. 27? Eita! Não foi 26 mesmo? Na minha cabeça era 27. E eu... Você passou... Está louco! Você passou o ano inteiro comigo? Recifrando códigos de A1, Z26. Que decepção, né? Deve ter posto, sei lá, o organismo que ele pôs lá. A pessoa deu 11 milhões e os bagulhos... É, isso mesmo. É isso mesmo. 11.781.373 combinações. É... Onde vem a gente? O que eu vou meter para fazer isso? No corpo. A pessoa não vai ser formada em relação ao total de tempo, formada apenas por organismos que podem se repetir. Nesse caso, quantas senhas? Senhas a mais... Ah, tá! A mais! Então, vamos pegar esses 11 milhões aí e tirar os... Como assim? Não entendi. Para outra formada inclusivamente por... É. Nesse caso, quantas senhas a mais... Ah, tá! Quantas senhas a mais podem ser formadas em relação ao total de tempo? Em relação ao total de senhas formadas? Tá. Então, esses 11.881.776, tira os 100 mil lá dos números. Ele quer saber qual é a diferença. Ah, então é 11.881... 11.781.376 a diferença. Menos 100 mil, né? Não, peraí. 26 aqui. Falou. Peraí, Murilo. 26 aqui, então, dá 11.881.376. Certo. Aí eu vou tirar os números que deram 100 milhões lá, não é? Sim. Então, aí a diferença é os 11.781.376. Entendeu? Ah, entendi. Não, é. 26 a sexta é um número. A quinta, desculpa, é um número. Ele queria a diferença entre esse número e o número... E o outro que era só formado por número. E aí ser menos 100 mil... 100 milhões, isso. Dava 11 milhões. Não é 781.381.376. Qual é o total de senhas que podem ser formados, caso sejam usados cinco caracteres que possam variar entre algarismos e letras? Eita! Incluindo repetição. Entre algarismos... Bom, eu tenho 26 letras e 10 algarismos. Então, eu tenho 36 elevado à quinta potência. 60 mil... 60 milhões... 476 mil... 176 possibilidades. É possibilidades, hein? Fiz um cadinho diferente, né? São muitas possibilidades. É, professor, é 26 artigos. É a senha do banco, né? A senha do banco é formada por letras e números. Só que a senha do banco ainda melhora um pouco, porque ele distingue entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, você pode botar mais 26 aí em cima. Daria 26... Então, 26... 26 com 26... 66, 12... 36... Seria um 62 elevado à quinta potência. Professor, eu fiz isso? Não. Aqui, nesse caso, não é. Eita, o professor está feliz. Minha irmã que fez uma piatinha aqui. Porque aí, ó, seria o 62 elevado à quinta potência. Cara, isso é muito... Deixa eu ver se a calculadora faz. 62 elevado à quinta potência. Acho que é um milhão. 916 milhões, 132 mil, 832 possibilidades. Ah, poxa! Essa é a senha do banco. Essa é a senha do banco. Aí, a minha irmã falou assim, aí o Capial vai lá e põe a data de nascimento. Agora, eu fiquei com o dobro do carro para roubar o cofre. Mas, professor, então é como? É 26... Não, aqui não. Aqui não é. Aqui não é a senha do banco. Aqui ele só quer que você seja de último. As letras com os números. É 36 elevado à quinta potência. Ah, tá. Que dá 60 milhões, 466 mil, 176 possibilidades. 6 mil, 476 mil e... 176. Ah, poxa! Mano, é gigante. É? Só tá... Professora, um grupo parece que daria isso em uma hora, no máximo. É o quê? Deixa. Mas, ele começa a falar e depois ele fala... Deixa. Só para ele ficar curioso. Fala, Munhoso. Não me deixa curioso. Não, mas não é nada. Fiz uma piada. Eu falei que um braço forte quebra essa senha em, no máximo, uma hora. Ah, mas os hackers quebram essa senha rápido mesmo. É só montar um algoritmo. Você monta um algoritmo trocando todo mundo de lugar. Sim, que é um braço forte. Entendeu? Nossa bruta. Você é... Não pode fazer. Lógico que você precisa de um supercomputador para fazer isso em uma hora também, né? É. Se eu precisar... Não, acho que não vai tirar a água. É verdade. Mas, dependendo do sistema... O computadorzinho de casa não faz isso em uma hora. Senhora, dependendo do sistema, não funciona. Porque o sistema, ele tem um negócio que, tipo... Se você tenta, você erra. Ele tem um tempo para você tentar de novo. Então, demora, tipo, muito mais. É, é lógico, né? Segurança e software, né? Mas, nesse caso, dá para contornar com o bot. Você põe um monte de bot. Mas, o normal é que os caras que são hackers, os caras são muito bons na linguagem da máquina, entendeu? Porque o básico que você faz para proteger a senha é isso. Você digitou uma vez lá, errou, bloqueia. E ponto. Entendeu? Aí, você faz lá, bloqueia, edita de novo, bloqueia de novo. Na terceira vez, você bloqueia e não deixa mais o IP entrar. Pronto, já era. É que os caras que fazem esse tipo de coisa... Mas, aí, tem um monte de... Entendeu? Eles são muito bons em programação. Daí, eles conseguem entrar pelas portas dos fundos. Mas, esse é o tipo básico de segurança de coisa. Você bloqueia o IP, pronto. Daquela máquina, ele não entra mais. É, mas tem os bots. Então, mas daquela máquina, ele não entra mais. Ele vai ter que ir em outra máquina. Mas, bot, é tipo assim, bot é você programar uma máquina virtual. É tipo, você crie uma máquina secundária. Aí, ele crie um monte de bot, aí o IP de cada um vai tendo bloqueado, mas ele vai ter outros. Então, mas eu não estou te falando. Mas, você concorda que fica mais difícil? Fica. A cada três tentativas dele, ele tem que mudar o IP da máquina? Ele vai ter que ter dois programas rodando ao mesmo tempo. Ele vai ter que ter um que faz o código e o outro que troca a máquina. E aí, esses códigos que é essa máquina aqui, esses três aqui, já não podem entrar aqui. O negócio não é tão simples assim. Dá pra fazer? Dá, mas o cara tem que ser muito, muito esperto. Quer dizer, não precisa ser muito esperto. Ele tem que ter muita paciência, na verdade. E ter um computador decente, né, cara? E ter um computador decente. Então, o computadorzinho desse daqui só tem vergonha aqui e não faz nada. Eu vou pegar o computador. Hã? Porque eles compram o quântico. Agora que eu tenho o próprio computador. É, não. O cara tem que ter um computador bom, né, cara? Não é igual a gente tem aqui. Ô, Munhozor, eu não entendi. Ô, Munhozor, eu não entendi. Por que você mandou uma foto estranha do Bolsonaro? O Bagli, pô. Com o peixe do lado. Peixe gigante do lado, mano. Ah, acho que ele mandou isso. No bom dia do... Para o SBT. O Nicolão pediu pra eu avisar. Eu mandei essa foto do Bolsonaro escrito. Avisado. Mas por que avisado? Ele tá avisado do quê? Não, o Nicolão mandou pra eu avisar a professora. Aí eu mandei. Avisado. Mas por que você mandou esse bagulho? Porque é engraçado. É diferente. Mano, o Bolsonaro do lado tem um peixe gigantesco, assim, segurando a cabeça dele. Aí você fala, o que que é isso, mano? Você vê aquela imagem do Bolsonaro segurando o peixe? Tipo o contrário. O contrário do peixe. O contrário do peixe. O contrário do peixe. Alguém pediu, perguntou pro peixe que ele queria sair ao lado desse idiota? O contrário do peixe, meu. É igual a família do clube. Pobrezinho do peixe. Fica usando o peixe aí, à toa. Se eu fosse o peixe, eu processava. Se eu fosse o peixe, eu ia nadar. Mas ia nadar. Mais rápido. Ele acordou inspirado. Ele acordou inspiradão, Murilo. Vamos lá. Em determinado colégio, há um total de 25 professoras e 18 professores. Não, você já fez isso aí. Hã? É de três. Você já fez isso. Não fez, meu. Não fez. Não fez. Você tá viajando. Você tá viajando, meu irmão. Você tá viajando, meu irmão. Ué. Tá viajando. Você já fez, hein? Ou foi muito parecida. Ou foi muito parecida. É, mas eles estão todos iguais, gente. Só muda os números. Mas eu lembro desse jeito. Muda só a historinha. Não lembro o que faz. É, e para isso, dois deles serão escolhidos para organizar e desenvolver o projeto. A dupla deverá, obrigatoriamente, ser formada por uma professora e um professor. Quantas combinações diferentes podem serem elaboradas para formar a turma? É, 25 vezes 18. Tem 25 de um, 18 de um? É, meu irmão. Sim ou não? Sim. 450 é a resposta. Antes que vocês falem alguma aberração matemática. Acredito que eu tinha acertado. Olha as placas. Aí eu apaguei que eu tinha acertado. Sempre tem as placas. É impressionante. Como sempre, tem as placas. Ah, a placa é chata. Não sai do universo da matemática. Três letras com quatro números. Oi, fala. Pode falar. Nada, não, não, não. Pode falar, filho. Não, 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 não. Não, não, não. Tá bom. Fala, Murilo. Tu vira falar do peixe, agora fala. Olha lá. São três letras com quatro números. 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Uhum. Certo? Meu Deus, eu dei um número que eu aprendi aqui. Peraí. Três letras. Fala de novo, Biel, mais perto do microfone. Ele não tá entendendo. Ele falou que era 26 ao cubo, porque tem três letras e 26... Isso. Três espaços pra caber letra. Ó. Três espaços pra caber letra. Sim. Só que cabem 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui, porque pode repetir. Aí os outros quatro espaços são pra números. Então cabe de 0 a 10, de 0 a 9 aqui, cabem 10. 0 a 9, de 0 a 9, de 0 a 9. Então é 26 ao cubo, vezes 10 à quarta. Isso dá uma pancada de Nunu. Dá 175 milhões. Puta! 175 milhões, 760 mil. Antes de 2010. Essa aí foi grande, mas eu acertei de novo. Por isso que eles trocaram as placas, né? Já não cabia mais carro com... Só com duas letras e... É. Três minutos. Nossa, nessa página tinha só logo tudo. Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, não é só isso. Ah, não é o item B aqui. Ah, não é o item B aqui. O item B, o item B, o item B, o item B, o item B. Era pra fazer... Eu só fiz até o 473. É, então. Mas tinha o item B e o item C, né, Jacaré? Eu não vi. Por causa que... Vamos lá, Jacaré. Então façam lá o item B e o item C. Pra eu poder corrigir. E o D também. Bora! Hora do show! Professora, qual que é o seu maior sonho? Qual é o meu maior o quê? Sonho. Puts, amiguinho. Não sei. Não sabe por que é difícil de escolher ou por que não tem? Por que não tem mesmo, cara. Tem nada que eu queira, assim, ó... Não tem. Uma câmera? Ah! Não, e só vocês que querem, não sou eu. Só vocês que querem. Eu não tenho mesmo nada aqui, ó. Não tem. Não tem nada que você, tipo, você quer na vida? Uma meta de vida? Não. Não faz. Uma meta de todo dia, né, cara? Você é uma pessoa melhor e tal, mas... Isso é coisa interna, não é? Só depende de mim, né? Não tem, não. Na verdade, eu nunca tinha, assim, ó... Ah, nunca tinha, gente. Nunca tinha. Sempre fui de... Do dia a dia. Nunca, nunca tive um... Ah, vou conseguir, não. Nunca. Nem de criancinha quis a... Olha, ó. Ah, eu vou... Quis um Playstation 2. Playstation 2. Não, porque eu não tinha essas coisas, entendeu? Eu tenho que ter que... Na época, a professora brincava de pião, velho. Pião, os aqueles pião. Brincava de ioiô, né? Eu tinha um pião desse em casa, só que eu não sei usar, então. Mas era isso mesmo, a gente brincava de pião e brincava de... E aí você tinha, né, lógico, você tinha o desejo de Papai Noel, cara. Você queria ganhar uma bicicleta, você queria ganhar não sei o quê. Mas... Pô, eu fiquei... Eu comecei a ver, assim, o negócio... Eu quis comprar um pião em 2018. Quando o Zóio, o Everson Zóio, ele foi lá e criticou daquele feed spinner. Aí ele falou, eu vou mostrar pra vocês o quê que é brincadeira, isso, aquilo. Na minha época, não tinha isso. Eu não ficava olhando pro bagulho, garoto. Aí ele pegou o ioiô. Eu tava bravo, ele jogou assim, ó. É assim, ó, que brinca aqui daqui. Ele pegou na mão o bagulho rodando, assim. Nossa, o meu pião tinha a cabeça do... O prego do meu pião não era um prego, cara. Era um parafuso que tinha, cara. Pegava no pião. Destruía o piãozinho. Mano, mano. Destruía o piãozinho. Escava a rua o pião, né, pra você? Não, porque a gente destruía. Pegava o piãozinho do outro lado e destruía. É, brincava de Blade Blade. Não, porque o pião, você brincava. O pião, você brincava com... Você fazia um círculo. Era duelo, né? É, você fazia um... Tinha os duelos e tinha também o que... O cara que errasse a jogada do pião, o pião não entrasse, não rodasse, mas colocava aquele pião no meio da rodinha lá. Entendeu? Aí você jogava no meio da rodinha, os piões que saiam da rodinha eram seus. Tinha no pião. É, tem jeito também, pra brincar. Mas o mais legal era o que a gente destruía. Quer dizer, é o mais legal. É que não era gente, né? Mas, pra mim, o mais legal era destruir o pião alheio. Eu não queria o pião. A mulher do pião é a pinha, hein, professora? A mulher do pião... Professora, professora, era essa. A mulher do pião é a pinha. É a pinha. É a pinha. É? Sei não, né? O fácil. O mais legal, a gente brincava ali. É a pinhona, né? O jeito que a gente brincava, o pião do outro era destruir o pião do outro. Ninguém queria o pião do outro, a gente só queria destruir. Ah, vou destruir! É a pinha. É a pinha, né? É a pinha, né? É a pinha. É a pinha, né? Eu imagino a professora, assim... Hoje, na escola, na escola, teve uma discussão lá, aí... Então, hoje, a gente vai ver quem ganha. Vamos ver isso aí. A gente não vai sair na porrada, não. A gente vai... Vamos no duelo. Você não conseguiu imaginar como eu era. Você não conseguiu imaginar como eu era. Você tinha cabelo longo, professora? Teve uma época que eu tinha. Teve uma época que não... Mas vocês não conseguiam imaginar como eu era na idade de vocês, não. Minha mãe fala que cortava o cabelo dela por causa dos piolhos. Na idade de vocês, não. Mais nova um pouco. Tipo... No sétimo ano, no sétimo ano... Vocês não conseguem imaginar... Não, eu não era gente, não. Ei, professora, falavam que cortavam os cabelos, o cabelo das mulheres, ficava curto por causa dos piolhos. Ah, então. Não, eu nunca tive piolho, não. Ainda bem. Nunca tive. Chegava na época de piolho lá, minha mãe fazia uns coquetel molotóficos na minha cabeça. Tá, tá acabando o cabelo. Eu tava muito louco que a minha mãe fazia, mas ninguém pegava piolho aqui, não. Agora eu tô parecendo com a tua irmã. Vocês não são? Literalmente, todo santo dia, que a mãe liga pra amiga dela. Ela fala, ela tem tênis aqui... Mas você fica cuidando da vida do seu pai. Olha, minha tia. Fica cuidando da vida da mãe dele, cara. Que a mãe dele pode, que a mãe dele pode fazer. A Sama vai um vídeo lá no grupo muito engraçado. Deixa tua mãe paz. Professora. Oi? Professora, na casa de um caipira, ele tava assistindo televisão. aí, um amigo do caipira dele chegou e falou assim, e aí, firme? Aí ele respondeu, não, futebol. As piadinhas do munho são de matar. São de matar. Ai, que bosta. As piadinhas do munho são de matar. Ó, vai cair. Hoje a primeira hora que só teve...